Faça os corações, desculpe, desculpe e sura a voz. Faça os corações, desculpe, desculpe. Faça os corações, desculpe, desculpe, desculpe. Faça os corações, desculpe, desculpe. Faça os corações, 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 desculpe. Desculpe. Vermissão, das corações. Pero sim, em encoborda, senhor Barrino, em casa e salva. Mas, 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 mais, 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 mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Seguimos, seguimos bailando como estamos Porque estão os novios Assim, 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 assim Seguimos bailando como a família velar Vamos, vamos E arriba, e arriba, e arriba Esse é o talento 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 Con sua narita, con sua sonrisa Esse é o talento E arriba, e arriba, e arriba Tchau. 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 Tchau.